O mercado está chegando em regiões de exaustão, será que bolsa vai parar de cair e começar a subir? Dólar a 5,30 é uma oportunidade ou ele está caminhando para 6 reais? Eu sempre gosto de levar as pessoas a entender que a melhor região para vocês tomarem uma posição é onde tem um risco baixo e um retorno explosivo, um retorno muito maior. Vou compartilhar com vocês a tela do meu computador aqui agora, vou mostrar algumas posições que eu fiz, algumas que eu vou carregar e nós vamos juntos aprender quais são esses momentos do mercado que tem oportunidades ocultas para você que é trader aprender a fazer e ganhar dinheiro, fechou? Estamos de volta com os vídeos. Fala lá, rapaziada, Paulinho Lima na área, você já sabe. Deixe seu like, se inscreve nesse canal, no final se for relevante vou pedir você para compartilhar ele com os amigos. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero compartilhar e chamar a atenção dos senhores é o seguinte, eu fiz uma operação relativamente curta no índice aqui, na verdade isso era para dar um exemplo, mas eu vi que a região era muito favorável, nós vamos falar sobre ela também. Faltam 30 minutos para o mercado fechar, então essa operação aqui não é uma operação que eu vou carregar para um swing, embora ela seja bastante interessante. Essa outra aqui já é uma operação que eu tomei ela ontem, então eu carrego ela do dia 4 para o dia 5 de junho, na região de que se eu tirar, que esse gráfico às vezes fica estranho porque você está olhando um gráfico de 15 minutos, mas se eu olhar, por exemplo, numa ótica de um gráfico de 60 minutos, eu já vejo... Deixa eu cancelar essas ordens que provavelmente não vão pegar hoje, estão dificultando aqui a nossa visualização. Se eu ver no gráfico de 60 minutos, eu vou prestar atenção que o preço que eu estou vendido, embora esteja acima aqui do valor de mercado, porque eu estou fazendo preço médio, claro, o preço que eu estou vendido ele está bem acima, as pessoas falam assim, Paulinho, como é que você faz isso? Teve gente que até comentou no meu vídeo que é fake, que é não sei o que lá, que os caras tiram, é só assim, eu vou tirar 5 contratos aqui para vocês verem, tá? Meu preço médio está aqui, 5,528,65, eu tenho 50 lotes, eu não vou passar com 50 lotes, então eu vou tirar 5 aqui agora. Eu comprei 5 lotes, eu agora tenho 45, meu preço médio subiu para 5,330, então esse aqui não é falcatrua, tá? É matemática, mas tudo bem, só para mostrar para os haters que não sabem nem o que falam e querem ganhar dinheiro, beleza? Voltando à linha de raciocínio, é o seguinte, cara, quando eu olho para esse mercado, eu vejo que ele está muito mais caro que em relação ao passado, eu vou confluir isso com regiões de just, com movimentos do mercado parou e começou a cair, como por exemplo, eu sempre ensino para vocês aqui aquela correlação do onde, né? O pessoal do seu curso que você já fez aí de final de semana, que falou para você comprar topos, cara, comprar topo é a decisão mais, não sempre, tá? Mas 80% das vezes é a decisão mais estúpida que você pode tomar para a sua vida, porque você vai pagar mais caro. Mas acredite você ou não, muitas pessoas fazem isso e você pode se beneficiar. Por quê? Porque você pode vender para elas. Se tem alguém comprando, você simplesmente vai vender. Igual aqui hoje, no 9, 9,5, 10, 10,5, 11, tiveram pessoas que compraram, acredite, tiveram 444 lotes que foram comprados a 5,317. Ou seja, alguém ou algumas pessoas compraram 444 lotes a 5,317. Mesmo depois do mercado subir, quase 5%. Entende? A relação percentual, a relação de preço e a relação de justice é para você prestar atenção justamente nesses momentos. Então, por exemplo, se eu te chamar a atenção para que isso também aconteceu no passado, ah, Paulinho, mas não foi exatamente nessa região. Não, não foi exatamente nessa região. Mas se eu te chamar a atenção para que isso aconteceu exatamente no mesmo ponto no passado, você começa a afunilar as suas operações e entender que você consegue ser eficiente prestando atenção na relação de preço. Lá atrás, no 5,150, o mercado parou e começou a cair. Lá atrás, em outubro de 2023, a 5,250, o mercado parou e começou a cair. Lá atrás, em abril de 2024, o mercado parou a 5,300 e começou a cair. E aí, com onde a gente está de novo? A 5,300. Você acha realmente que agora é a hora que ele vai subir? Provavelmente, não. Mas cada um pode achar o que quer. Lá atrás, em 17 de 3 de 2023, lá atrás, dia 10 de 2 de 2023, o mercado chegou nessas regiões e parou a cair. Então, aprende com o passado, cara. A oportunidade está passando. Essa operação está me dando 9, 10 mil reais. Já chegou a me dar mais do que isso hoje, tá? No mesmo sentido, a gente vê aqui o índice futuro. Se eu olhar primeiro para o gráfico do IBOV, eu vou ver que a gente tem aqui um... Eu vou traçar essas linhas só para facilitar a nossa vida, tá? Eu tenho aqui um momento. Olha. Olha o tanto que é diferente. O IBOV de outros mercados. Como, por exemplo, se eu colocar aqui, WS&P Foot. Se eu pegar aqui, o S&P Futuro, eu vejo que ele está respeitando uma crescente, tá? Desde esse fundo aqui, de outubro de 2023. Se eu pegar o IBOV, eu vejo que, cara, desde esse topo aqui, que é um pouquinho depois do S&P de dezembro, ele vem só caindo. Mas ele vem caindo. Ou seja, quando o mercado americano está estourando máxima atrás de máxima, desde... Vamos colocar aqui, ó, dezembro, para ficar justo, vai. Desde dezembro do ano passado, ele está estourando máxima atrás de máxima. O nosso mercado aqui... Estoura mínima atrás de mínima. Né? Não é a mesma proporção, não é a mesma relação, mas é. Você vai botar a culpa em quem? Você vai botar a culpa na política? Você vai botar a culpa no Lula? Você vai botar a culpa em quem disso daqui? Ah, a culpa é porque estão fazendo isso. Cara, a relação é simplesmente por taxa de juros, tá? Simplesmente por taxa de juros. Lá fora, tem uma taxa de juros mais atrativa e por aí vai. O Brasil está cortando juros, os Estados Unidos não. Em contrapartida, o quê? Nós que somos day traders, para que isso importa? Para você prestar atenção nos momentos de mercado. Você olha e fala assim, cara, o IBOV está caindo já aqui há dias ou há meses, quase 10%. Eu vou prestar atenção nas regiões de liquidez, no movimento de liquidez e vou procurar por compras. Como por exemplo aqui, o mais simples possível, o mais óbvio possível. Deixa eu cancelar essas ordens que não vai pegar também, eu acho. Olha aqui, cara. Você espera as regiões... Isso é gratuito, tá? Você espera as regiões para se posicionar. O mercado aqui, às 11 horas da manhã, 11h10, ele fez um novo fundo para ir lá buscar um novo topo. Você que é um trader, aspirante a estrategista, vai olhar para assim, ó, está lá, mercado, 11 horas da manhã, você está operando. Pá! Rompeu o fundo, está fazendo o quê? Nada, não vendo no fundo, sou vendedor de fundo. Pá! Se de repente você olha aqui e fala assim, cara, eu tenho um stop de 65 pontos para um objetivo de, sei lá, 200. Olha que puta trade que você perdeu aqui. Isso é região de just, tá, irmão? Isso é região de just aqui, clássica. Aí o mercado estourou. Aí, o que que... O que que as... Não faça isso. Depois, se você perdeu o movimento aqui, não é aqui que você vai entrar. Não faça. Deixa o mercado rodar até que ele canse. Perceba as extremidades. Aqui, ele fez um movimento de cansaço em cima de uma região do just. Aqui, ele fez outro movimento de cansaço. Aqui foi onde ele parou e começou a subir. Aqui foi onde ele parou e começou a cair. Não é tão difícil perceber isso. Aqui, ele deixou. Ah, Paulinho, gote análise técnica. Aqui, ó. Estrela cadente no topo. Venda. Ah, Paulinho, o grande lance não é que é difícil. O lance é que vocês querem fazer 250 trades por dia. Vocês querem operar, 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 operar. Sendo que vocês precisam esperar, 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 esperar. Espera. Se posiciona no momento certo. Paulinho, qual o momento certo? Você sabe? Aqui, por exemplo. Aqui, nessa região. O mercado tá aqui, ó. Nessa range aqui. Aqui é o momento certo? Não. Não. Por que você tá onde? No meio do caminho. Pô, o que que eu tenho que fazer aqui? Nada. Ah, mas eu quero operar. Tem aqui um... Não, aqui não tem nada, irmão. Aqui é extremidade. Aqui é roleta. Depois o mercado chega nas regiões. Aí você olha e fala, opa, aqui tá começando a ficar mais atrativo. Aqui tá começando a ficar mais atraente. Aí você espera o quê? Uma oportunidade. Aqui não era nada. E aí você faz o quê? Você toma a sua posição. Paulinho, você só fala e não faz. Como que eu só falo e não faço? Tem uma ordem minha pendurada aqui exatamente onde eu falei pra vocês. Só que o mercado não desenvolveu por causa da hora, por causa, sei lá, o que que houve. Isso acontece também. Você pegar aqui as duas, os dois trades, esse aqui dando R$1.500,00 e esse trade aqui dando mais R$10,00, R$9.000,00. Cara, nós estamos chegando aí em R$10,00 de um dia pro outro. Um day trade, esse aqui é day trade. O outro é swing, mas, né? Fazendo o quê? Analisando, esperando, aproveitando as oportunidades. Vai pegar isso daqui e jogar pra renda fixa. Igual os caras te ensinam a fazer. Cara, se você fazer R$10.000,00 na renda fixa no mês, você tem que ter R$1.000,00, velho. Entendeu? Então, assim, eu não tô aqui cagando regra, nem falando que isso é certo, que isso é errado. Tô te mostrando que às vezes você espera a oportunidade, toma uma posição, ganha seu dinheiro e vai embora. Certo? Faz os seus trades na correlação, na espera. Igual, hoje, cara. O mercado parou aqui ontem. Ele tá parando e tá acumulando, tá trocando lote. Acumulando, acumulando, acumulando. Daqui a pouco, se ele cai pra cá, vamos supor, não sei se vai, pode ser que não vá. Mas se ele cai pra cá, a R$5.240,00, e faz aquela barrona, né, aquele candlezão, pá, esparrado assim, ó. Aí vai aparecer, meu Deus, agora o dólar vai pra não sei aonde, aí enche de notícias os jornais e vocês ficam todos empolgadão. Entende? Não faça isso. Espera. Espera a oportunidade. Vai ser muito mais interessante. Aqui eu tenho que, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um risco de, vou botar aqui, ó, de 0,5%, de 26 pontos. Cara, ó, se eu colocar aqui uma linha de objetivo de 3 pra 1, eu tenho um stop. Na verdade, eu vou botar até em cima do meu médio, ó, que é onde eu tô agora, tá? Minha operação. Então, eu tenho um stop de 26 pontos, um objetivo de 100 nesse trade. Meu objetivo é totalmente factível. Olha aqui, olha pro mercado. Não é possível uma correção, não é tão surreal assim uma correção dessa. Se você for olhar, o pessoal que gosta, os grafistas, virar pra assim, ah, vamos olhar pro Fibonacci. Vamos. Cadê o Fibonacci? Se eu pegar o Fibonacci num diário e falar assim, cara, tô esperando uma, uma, um recuo, um respiro do dólar, né, nem no 61.8. É na metade dele. Se eu quiser no 61.8, eu vou ter um, um, um objetivo de 10 pra 1. Não, não dá 10 pra 1, emocionei. De 8 pra 1. Exatamente 8 pra 1. Ah, Fibonacci é mais, eu também acho. Só que o que vai colocar dinheiro no bolso pra vocês não é o Fibonacci. Entender a confluência, o risco baixo é o retorno alto. Ah, Paulinho, tem, se você pegar pra um grafista e falar assim, tem chance de voltar lá no 61.8 do Fibonacci? Tem, tem toda a chance lá, a gente compra pra quê, irmão? Entende? Eu quero que vá no Fibonacci e percebe que fez uma confluência louca e que as linhas bateram, isso não é coincidência, isso é justice, isso é sistema operacional, isso é tudo, tá? Então, coloque em prática, comece a ver os seus resultados mudar, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, tá? Aqui embaixo tem o link da Traders House Cup, que vai rolar na semana que vem pra você participar, vai ser muito massa, você não pode ficar de fora, é um campeonato de traders, aonde você não vai ter que colocar nenhum real no risco no mercado, garante o seu ingresso, participa baratinho, o primeiro colocado vai ganhar 10 mil reais, fora eu tenho um monte de outros prêmios. Clica aqui embaixo, corre lá pra você ver e garantir o seu ingresso. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e eu te vejo amanhã. Valeu demais, fui!